Provai e vede. História de hoje. Decisão para a vida. E aí, o que você está fazendo? Hum, eu estava ensaiando com a minha mãe e meu irmão. A gente vai tocar na igreja amanhã. Vocês vão todos os sábados para a igreja? Sim. Você esqueceu que somos Adventistas? O sábado é um dia sagrado para nós. E além do mais, tem programação especial na igreja amanhã. Mas você não disse que estava morando no colégio interno? Não, eu não moro no colégio interno. Eu só estudo. Moro no condomínio do lado do IAPER, Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. Mas o colégio tem internato e externato e fica a 90 quilômetros de Recife. Foi muito bom a gente ter vindo para cá. Aqui a gente tem segurança total. Um dia eu posso caminhar com os meus amigos sem me preocupar com perigos, trânsito, assaltos. Damos várias voltas na pista de caminhada que fica na praça. Todo dia eu ando de bicicleta. Tem quadra de esportes, lago, muitas flores, tudo gramado. Super tranquilo aqui. Mas eu acho que o mais importante são os valores morais e espirituais da educação Adventista. As escolas, de modo geral, estão muito preocupadas com a busca pelo conhecimento e acabam não valorizando esse lado. Seus pais não moravam em Maceió. Eles largaram o trabalho só para se mudar para aí. Minha mãe recebeu um chamado para coordenar a parte de música da escola e reger o coral e a orquestra. Foi uma decisão difícil, porque meu pai é funcionário público de carreira e não podia deixar o emprego. Eles conversaram muito e decidiram que deveriam mudar para cá, para que eu e meu irmão tivéssemos uma melhor qualidade de vida, segurança e convívio cristão com os amigos. Minha mãe está super feliz com o trabalho. Era tudo o que ela gostaria de fazer. Dar aulas para crianças, aulas de canto para adolescentes e ainda coordenar toda a música da escola. Meu pai demonstra estar muito feliz por estarmos aqui. Mas eu sei que para ele a vida ficou um pouco difícil. Como ele não podia largar o emprego, ele tem que estar durante a semana em Maceió. Ele viaja 300 quilômetros para ir e 300 para voltar, toda semana. Olha, eu acho que mesmo com o sacrifício do seu pai, vocês estão muito bem. Pode esperar que qualquer dia eu passe para fazer uma visita. Promessa é dívida, hein? Agora eu tenho que ir. Tenho treino do nosso time de vôlei. Tchau, tchau. Tchau. Caros irmãos, estamos muito felizes com os resultados da decisão que tomamos juntos de estarmos com os nossos filhos aqui no IAPE. Nós poderíamos permanecer em Maceió, com os nossos filhos estudando em boas escolas particulares. Mas o maior objetivo da nossa família é preparar-nos para o céu. Nesse sentido, a educação adventista tem um papel muito importante na formação moral e espiritual dos seus alunos. Vale a pena investir numa educação de qualidade, com segurança, dentro de um convívio cristão diferenciado. As viagens que faço todas as semanas não representam nenhum sacrifício diante do bem-estar que estou promovendo para minha família. Durante o meu percurso, eu vou pensando que minha esposa e meus filhos estão seguros, recebendo as melhores influências para usarem nesta vida e também na vida eterna. Que vocês possam entregar nas mãos do Senhor todos os sonhos e projetos de uma vida mais saudável, mais próxima do Criador. E lembre-se, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Provai e vede. Que linda a experiência desta família, não é mesmo? E agora, eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.